Música Estamos começando mais um programa contemporâneo na TV Brusque. E hoje, irei entrevistar o Sr. Adhemar Tomasi, da Padaria Tomasi. Em seguida, irei ensinar o passo a passo de uma polaina. Confiram. Olá, meus amigos e minhas amigas. Estamos aqui na Padaria Tomasi. Uma delícia tudo, né, gente? Olha que gostoso vai ser esse programa hoje. Vamos falar com o Sr. Adhemar Tomasi, que é o proprietário. Sr. Adhemar, o Sr. é que começou a padaria ou já existia alguém? Ou como é que se iniciou isso e há quanto tempo o Sr. tem a padaria? A padaria foi começada, começamos em 2002, né? Começamos eu e minha esposa, né? E o Sr. começou só o Sr. e a Cláudia, sua esposa. Um abraço para você, tá? Cláudia, que não está presente. E depois disso, porque isso era bem pequeno, foi aumentando, graças a Deus, tudo. Está bem, assim, o Sr. está muito contente com tudo que está, assim, o sucesso que está tendo a padaria. Está bem feliz? Estou, estou muito feliz, muito satisfeito. Apesar de estar sempre trabalhando bastante, que o Sr. tem a padaria, eu acho que não tem mais fim de semana, não tem mais nada, né? Não, padaria é uma profissão que exige muito, né? Muita responsabilidade. Isso, gente. Agora vamos passar para a Cris, que é a gerente, que ela vai nos falar tudo o que a padaria oferece para vocês aqui. Confeitaria, tudo. Então, Cris, o que você nos oferece para meus telespectadores verem, ouvirem? Assim, porque toda padaria tem os seus, né, que tudo, tudo. Mas eu gostaria de saber o que vocês têm, assim, de diferente, se vocês atendem festas, para as pessoas ficarem sabendo disso. Pode? Boa tarde. A gente atende toda a linha de doces, salgados, tanto pratos quentes como os minis salgados. A gente também trabalha muito forte na linha de bolos, né, na excelência de bolos, bolos muito gostosos, né, assim, feito com muito carinho para todos. A gente, então, como eu falei, aceita todo pedido de festa, tanto minis salgados. A gente tem um cardápio bem legal, bem exclusivo. A gente pode fazer um orçamento sem compromisso. Temos vários tamanhos de bolo, bolo personalizados, né? A gente também trabalha com agora, em especial, na data do dia dos namorados. Foi forte também no dia das mães, a gente caprichou também. E a gente trabalha também agora com o dia dos pais, também forte, né? É o dia da comunhão também, primeira comunhão, a gente faz muitos bolos, né, aceitamos encomendas. E vários tipos de salgados e o próprio balcão. A linha, agora que a gente está lançando também, é a linha sem glúten, né, que é uma opção que muitas pessoas estão pedindo. E agora é uma novidade bem quentinha, saída do forno agora, é a linha, então, no caso, o integral sem glúten. Que é um pão, né, exclusivo para as pessoas celíacas. Então, é mais um kitude para oferecer para as pessoas. Vocês estão vendo, gente, até isso eles se preocupam com a nossa saúde, tá? Sem contar que é tudo, assim, ó, escolhido, tudo feito com muito carinho. E Cris, tem que encomendar com antecedência ou vindo, vamos supor, o prazo para fazer, eu quero uma encomenda para sábado. Eu tenho que vir quantos dias com antecedência? Como é feito tudo no dia, bem fresquinho, nada de congelado, nada guardado, é tudo no dia mesmo feito. Então, você pode vir um dia antes que a gente consegue fazer um pedido de qualidade para todos. Vocês estão vendo, gente, um dia antes, não precisa estar uma semana e todos os tamanhos de salgadinho que eles fazem, que eu já vi, já sou cliente. Então, assim, ó, venham até a padaria Tomasi, tomar um café gostoso, passar uma tarde deliciosa aqui com eles, com todas as quitutes para quem agora tem, para quem pode comer o doce, para quem não pode comer. Então, não tem como dizer, eu não posso ir numa padaria, eu não posso ir lá porque eu não como isso, não como aquilo. Então, vocês estão vendo que aqui a linha deles é bem diversificada. E Cris, outra coisa que eu queria te perguntar, vocês fazem casquinhas, gelado, bolo, além do que vocês têm aqui, vocês fazem assim, ó, tipo, a pessoa vem aqui, quer comer, vamos supor, um misto. Vocês também fazem isso? Sim, na nossa parte da lanchonete aqui, né, no caso, a gente tem bastante, um cardápio de mistos, assim, sanduíches, né? Misto quente, misto frio, com pão integral, com chester, em toda a linha, com bastante carinho. Quente, frio, é só vir escolher. Temos 10 tipos de mistos com bastante carinho para vocês. Então, tá aí, gente, uma boa pedida para vocês. Eu vou passar agora para a Cris se despedir em nome do seu Ademar, em nome de todas as amigas dela, de todo o trabalho aqui. E quando vocês quiserem falar alguma coisa, liguem para cá e peço falar com a Cris, que é ela que atende sobre a encomenda e sabe também, ela nos dá a dica do que é necessário para tantas pessoas, tudo ela já sabe. Então, eu vou passar para ela, para ela se despedir em nome de todos. Cris, uma palavra para nossos telespectadores. Bom, pessoal, então é só vindo para conhecer mesmo a panificadora, né? Porque vocês vão se encantar. São delícias que encantam mesmo e os nossos produtos são feitos com qualidade. Venham conhecer. Eu só tenho a agradecer a vocês por terem nos recebido, principalmente a mim. O programa contemporâneo, a TV Brusca, agradece a atenção de vocês ter tirado o senhor do seu trabalho, ter tirado o seu trabalho, mas eu agradeço toda a atenção de vocês para com a gente. E não vão perder de assistir o programa, né?